Vizinhança bem bosta O que cê tá fazendo? Se vai achar o que te interessa aí? Pois não vai demorar muito pra morrer Consigo dar mais de mil passos Eu aposto que não consegue Perdeu! Não vale empurrar! Agora você não disse que não vale empurrar Mas todo mundo sabe que não vale Pra ver como eu sou gay Pode tentar de novo Vai empurrar hein Você já perdeu? Tô vindo pode assustar Você só pode ver Tá Agora você perdeu vinho pode pagar Porque você está com os dois pés no chão Os dois Galo Foi querendo Foi tudo por causa da vinha que tá pra cera Não se tinha que dar pulos bem lá Assim ó Hum Mas eu levantei assim Mas eu levantei assim Claro que não Claro que não Não está faltando nada Feijão Banananana Feijão Farinha Feijão Bom dia Bom dia Pernas de porcaria Como pode né Posso saber por que me bateu agora? Não Vamos Não se misture com essas Como pode né? O violão ganhou cara de pau Por isso eu já sei E perde o que não fizer tá? Porque não dá pra ganhar se não fizer sem conta E quem já Cali-se 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 Você me deixa Tá bom mais de vinte Tchau Agora é minha vez Jovem veja um sanduíche Porcaria É que eu sempre confundo a porta da vila Com um sanduíche de PINHAS Já fiz quarenta hein? Claro que não Olha que culpa eu tenho se você vive se distraindo Ah é Ah Aquilo se Sanduíche de ovo Cadê? Cadê o sanduíche de vez? Como pode né? Você não vai pegar o sanduíche? Não interessa Bom, então eu quero Vai, vai, para com isso Fica calmo Não vai ganhar nada ficando calmo Você disse que não queria sanduíche nenhum Perda que você não queira viu? Porque tá uma bosta E agora eu tô sem fome Não Han Você joga comida fora viu? Mas ele já estava sem fome Sim, mas ele podia aguardar pra me dar depois Tu que está fazendo? Papi Preparando o groto Que legal cara Era só o que faltava Começar a cozinhar no pátio Olha eu não estou cozinhando nada Só 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 O senhor não sabe que existe uma campanha Pra combater a campanha Pra combater a Fome nos braços da mãe? Bom mas Não interessa E agora a vila inteira vai ficar com cheiro de Bosta Escuta Quem ganha uma moeda? Cis, o que eu tenho que fazer? Me ajudar a mexer Tudo bem? Cuidado O seu madruga tá dando uma moeda Pra quem conseguiu ajudar ele a se mexer E eu consegui Ah, pois eu também consigo Ah, pois eu também consigo Toma! O que foi? Spike O que você tem? Ele me bateu com aquele pau Segura aqui pra mim Por favor Eu posso explicar Agora não O que foi? Spike Que ódio desse ódio Obrigada Olha Spike Eu comprei um saco de moedas com a pipoca Ah, tá me gozando porque eu tropecei, né? Que bosta hein?